A CERÂMICA Qual é a palavra mágica, senhor macaco? Uh, uh, uh! Significa, por favor! Ah, nós não temos um jogo de chá! Nós podemos fazer um jogo de chá de massinha! Sim! George, nós podemos usar a massinha, por favor? Não! Jú, Jú, Zá, Zá! Nós precisamos fazer um jogo de chá para a nossa festa do chá! Não! Vocês podem nos ajudar a fazer! Eu vou fazer o bule! Eu vou fazer as xícaras! Aqui! Agora o macaco pode tomar chá! Ah, esse bule é muito mole! Jogos de chá não são moles! Minha mamãe faz potes de verdade! Ela faz cerâmica! Uh! Mamãe, pode me ajudar a fazer um jogo de chá, por favor? Com um bule e xícaras de chá para colocar a água de verdade! Tudo bem, venham comigo! Aqui é onde a Senhora Zebra faz suas cerâmicas! Vamos fazer um jogo de chá! O que é isso? Argila! Toda cerâmica começa assim! Mas é mole, como uma massinha! Precisamos que seja mole para que possamos moldar, mas depois não ficará mole! Uh! A Senhora Zebra está fazendo uma pequena xícara na roda de oleiro! Aqui! Uma xícara! Uau! Isso parece muito fácil! Gostaria de tentar? Sim! Por favor! É pegajoso! Ai, deu tudo errado! Ah, não! Fazer uma xícara na roda de oleiro não é tão fácil! Existe uma maneira mais fácil de fazer uma xícara! Primeiro, nós enrolamos a argila como uma grande minhoca, bem assim! É uma minhoca torta! É uma minhoca torta! É uma minhoca torta! É uma minhoca torta! Depois, nós enrolamos em volta, bem assim! É um pouquinho ondulada! Agora, eu aliso com as minhas mãos e coloco uma alça! Está vendo? É uma xícara! Agora, temos duas xícaras! Sim! Mas um jogo de chá precisa de mais de duas xícaras! Vamos todos fazer xícaras! Sim! Sim! Dinossauro! O Jody fez um dinossauro! Puxa vida! Ele sempre faz dinossauros! Uau! Que dinossauro assustador! Agora, precisamos assar o jogo de chá no forno! O forno é onde se assa a argila e a faz ficar dura! O jogo de chá deve estar pronto! Lívia! Agora, nós pintamos! As crianças estão pintando o jogo de chá com cores bonitas e brilhantes! O jogo de chá está pronto! Agora, nós podemos ter nossa festa do chá! Tem xícara para todo mundo! Ah! E esquecemos de fazer o bule de chá! Já sei! O dinossauro do Jody pode ser o bule de chá! Sim! Vamos ensê-lo com água! É o melhor jogo de chá de todo mundo! Todo mundo sabe que todos os melhores jogos de chá têm um dinossauro neles! Bully! A peixinha Gold! É uma linda manhã de sol! Papai Pig vai de carro para o trabalho! Café da manhã, Gold! Mamãe Pig está alimentando a peixinha Gold! Mamãe! A Gold não está comendo! Ah! Será que ela não está muito bem? Vou ligar para a doutora Hamster! Doutora Hamster, veterinária falando! Olá, doutora Hamster! A peixinha Gold não está comendo! E ela parece triste! Ah, então é melhor você trazer a Gold para que eu possa ver! Ah! O papai levou o carro! Como vamos até a veterinária? Podemos pegar o ônibus! Ah, que bom! Essa é a parada de ônibus! Aqui diz que o próximo ônibus passa às 10 horas! E que horas são? 10 horas! Viu lá! Quantas passagens? Uma para mamãe e duas para pequeninos! E uma para o peixe, por favor! O peixe vai de graça! Segura e firme! Senhor Touro está esperando pelo ônibus! Uma passagem para a loja de música, por favor! Olá, Senhor Touro! Vamos levar a Gold à veterinária! Ah, puxa! Está se sentindo mal, Gold? Ela não fala! Ela é um peixe! É claro! Ah, será que ela gostaria de ouvir uma música na minha tuba? Que som engraçado! É por isso que estou indo à loja de música, para consertá-la! Senhora Ovelha, Senhora Gato, Senhor Zebra e Madame Gazela entraram no ônibus! Oh, oh! Quatro passagens para o supermercado, por favor! Olá, Madame Gazela! Nós estamos indo levar a Gold até a veterinária! Oh, a Gold não está bem? Eu acho que ela gostou de você! A roda do ônibus roda, 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 roda! A roda do ônibus roda, roda, pela cidade! Supermercado! Tchau! Loja de música! Tchau! Última parada veterinária! A veterinária ajuda o bichinho doente a melhorar. Oh, então essa é a triste peixinha que não quer comer. Sim, olha isso. Gold comeu a comida. Ah, ela não comeu em casa. Será que a Gold estava aborrecida em casa? A interessante viagem deve ter animado ela. Ah! Você tem uma peixinha saudável e feliz. Ela é adorável. Obrigada, doutora Hamster. A mamãe, a Peppa e o George vão para casa no ônibus. O Sr. Tongo vai para casa com a sua tuba consertada. Está novinha em folha! Madame Gazela e seus amigos vão para casa com suas compras. Vejo que a peixinha Gold está feliz de novo. Sim, foi o passeio de ônibus que fez ela melhorar. O peixe no aquário roda, 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 roda. O peixe no aquário roda, roda, roda pela cidade. Olá, onde vocês foram? Nós levamos a Gold na veterinária. E agora ela está melhor. Ah, puxa, a Gold está com tosse. Acho que devemos levar a Gold amanhã de novo à veterinária. Eu posso levar vocês de carro. Não, papai, nós queremos ir de ônibus. É, legal. Tudo bem, nós vamos de ônibus. Viva! Todos gostam de passear de ônibus, em especial a peixinha Gold. A ilha do pirata. O vovô Pig vai levar a Peppa e seus amigos para fazer um passeio de barco. Todos a bordo? Sim, senhor, papai, que não roubou. Vamos, Arbor. Até a boa tarde. Até a boa tarde. A Peppa e seus amigos estão usando colete em salva-vidas. George, você pode usar o meu chapéu de pirata? Hoje, nós vamos velejar até a ilha do pirata. Se tivermos sorte, poderemos encontrar um tesouro enterrado. Uau! A ilha do pirata parece um lugar ótimo. Terra à vista! Pronto, chegamos. Ilha do pirata. Viva! O que é isso? É um detector de metais. Ele serve para achar um tesouro enterrado. O vovô está usando um detector de metais para achar um tesouro enterrado. Opa! O detector de metais achou alguma coisa. Ah, vamos desenterrar. Olha, é uma manhadinha. É um tesouro. Viva! Vamos achar mais. Ahá! Achamos outra coisa. Parece bem grande. Puxa vida. Mas como este tesouro é pesado. Que coisa. Isso não é um tesouro enterrado. É um carrinho enferrujado. Ah. Acho que chega de caça ao tesouro. Quem quer fazer um grande castelo de areia? Eu! Eu! Que ótima ideia, vovó. Eu vou dar uma olhada no barco. A vovó vai ajudar as crianças a fazer um grande castelo de areia, enquanto o vovô faz coisas importantes no barco. Ah, que delícia. Acho que eu vou dar uma fechadinha nos meus olhos. A vovó e as crianças estão fazendo um grande castelo de areia. Vão precisar de muita areia. As crianças usam os baldes para fazer as torres do castelo. Que castelo lindo! Viva! É hora de ir. Onde é que está o barco? Olha só, vovó. Ah, não. O vovô está dormindo e o barco está indo embora. Nós temos que acordar o vovô. Gritem o mais alto possível. Acorda! 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 Ah, puxa. O vovô continua dormindo. O vovô está longe demais para ouvir. Estamos presos na Ilha do Pirata. Somos náufragos. Nós vamos passar cem anos aqui. Acho que nós vamos ter que comer frutinhas selvagens. E vamos ter que comer insetos e lesmas. Os pais chegaram para pegar as crianças. Onde eu estou? Olá! Olá, pessoal. Vocês se divertiram? Sim, sim. Bom, quer dizer... Eu esqueci uma coisa. Eu volto já. Olha! O vovô está voltando. Oba! Viva! Sejam bem-vindos a bordo, meus queridos. Vovô levado. Pensamos que tinha esquecido de nós. Desculpe, vovó. Mas da próxima vez eu prometo não cair no sono. Tchau, Ilha do Pirata. Até logo! Adoro a Ilha do Pirata. Podemos visitá-la de novo? Ora, mas é claro que sim, Peppa. Viva! Viva! O carro novo. Hoje a Peppa e sua família vão dar uma volta no carro vermelho deles. Que tal arriar a capota? Sim, por favor. A Peppa e o George adoram o carro deles. Todos estão prontos? Prontos! Então vamos lá. Adoro o nosso carro. E o nosso carro também nos adora. Não é mesmo? Puxa, o carro não parece estar muito bom. O que foi, papai? Bom, eu não sei. Vamos levar para a oficina do vovô Cão. Ele vai consertar. É uma boa ideia, mamãe. O vovô Cão cuida da oficina. Ele sabe consertar carro muito bem. Puxa, papai pig. O seu carro não me parece muito bom. Pode consertar o carro, vovô Cão? Sim. Mas vai levar o dia todo. A gente queria dar uma volta no nosso carro. Tudo bem. Posso emprestar esse novo enquanto conserta o seu. Viva! Obrigado, vovô Cão. Querem arriar a capota? Sim, por favor. Ah, é só eu apertar esse botão vermelho. Que carro inteligente. Uau! Quando voltarem, já terei consertado o seu carro. Obrigado, vovô Cão. Adeus. Tchau. Tchauzinho. Adeus. A Peppa e a sua família gostam do carro azul novo. Tem tantos botões neste carro novo. O que é que o botão verde faz, papai? Bom, vamos ver. Janelas mágicas! Papai, pode abaixar as janelas mágicas? O que o botão azul faz, papai? Eu não sei. Vamos ver. Adorei esse carro novo. Podemos ficar com ele? Não, não podemos, Peppa. Nós só pegamos emprestado por hoje. Ah, não. Parece que vai chover. É, eu vou levantar a capota. Ora, qual é o botão para levantar a capota? Puxa, mas que bobo. Ah, o botão deve ser este. O carro novo jogou água no papai. Papai Bobinho, isso não é a capota. Enche o botão. Opa, não é esse. Este daqui. O papai esqueceu qual é o botão que levanta a capota. Eu acho que este carro não gosta de mim. Vamos tentar o botão vermelho. Viva! Mas agora parou de chover. Podemos arriar a capota de novo? É claro. Qual era mesmo o botão? O vermelho! Viva! Viva! O vovô cão consertou o carro. O seu carro está pronto. Viva! Obrigado, vovô cão. E fique com o troco. Obrigado, papai Pig. Adeus! Adeus! Tchau! Tchau! Tchauzinho! Ah, que bom estar de novo com o nosso carro. Gostei do carro novo, mas gosto muito mais do nosso carro velho. E acho que o nosso carro também gosta da gente. Não é mesmo? Tchau! Tchau, tchau, papai! Mamãe, podemos fazer alguma coisa? Sim, o que vocês querem fazer? Dinossauro. Ah, George, você sempre fala dinossauro para tudo. Vamos fazer um avião. O George gosta de aviões. Mamãe, nós podemos fazer um avião que voa? Sim, só precisamos de um pouco de papel. Nós sabemos onde tem papel. Tem muito papel velho no escritório. Aqui está o papel. Perfeito, Peppa. A mamãe Pig vai fazer um avião de papel. Dobre o papel ao meio. Agora dobre os cantos em cada extremidade. Dobre os cantos de novo para fazer uma ponta. E em seguida dobre as laterais assim. Avião de papel. Uau! Vamos ver se eles conseguem voar. Preparar? Apontar? Vai! O avião da mamãe Pig voou em uma árvore. Minha vez! Ui! O avião da Peppa pousou em um vaso. Agora é a sua vez. Ui! O avião do George está dando voltas e voltas. E pousou em um lago com patos. Vamos fazer um grande avião de papel. Vamos precisar de um papel realmente grande. Aqui está um grande pedaço de papel azul. A Peppa e o George fizeram um grande avião azul. Papai Pig! Olá, pessoal. Não deveria estar no trabalho? Sim, mas eu esqueci de alguns papéis importantes. Papai, nós estamos fazendo aviões. Nós fizemos um muito grande. Uau! Fantástico! Vocês precisam de alguém grande e forte para jogá-lo? Preparar? Apontar? Vai! O grande avião azul está voando muito alto e muito rápido. Olhem, ele continua voando. Tchau, tchau, avião! Tchau, tchau! Agora eu preciso encontrar meus papéis importantes do trabalho. Por acaso, alguém viu algumas folhas de papel? Ah, talvez você devesse me seguir. Esse é um dos seus papéis importantes, papai? Sim, esse é um deles. Esse é um dos seus importantes papéis, papai? Olha aí! Sim, obrigado, Peppa. Ah, por que nós estamos no Lago dos Patos? Ah, já vi tudo. Obrigado, senhora pata. O único que está faltando agora é um papel azul bem grande. Ah, ele é grande e é azul. Como o avião que o senhor lançou muito, muito longe, papai? Ah, ah... Aquele que nós falamos tchau para ele? Sim, talvez eu deva ligar para o escritório. Esse é o escritório do Papai Pig. Alô, Papai Pig. Você achou os papéis? Eu achei alguns deles. O único que nós precisamos é o grande papel azul. Isso pode ser um problema. Papai, jogou fora. Você jogou fora. E ele voou e voou e voou para longe. Ah, ele está aqui. Acaba de pousar na minha mesa. Hein? Que ótima ideia transformá-lo em um avião de papel e lançá-lo para nós. Ah, sim. Bem, é que eu sou um perito em lançar as coisas. Obrigado, Papai Pig. Agora o projeto está entregue. O Papai Pig pode tirar o resto do dia de folga. Ah, isso é bom. Papai, nós precisamos do seu jornal. Para quê? Ué, para fazer aviões de papel, Papai. Parque de diversões. Hoje, a Peppa e sua família vão ao parque de diversões. Adoro parques de diversões. Escorrega, escorrega. O George quer ir ao escorrega. Tudo bem, vejo vocês depois. Vejo vocês depois. Venham, venham, pesquem o pato e ganhem um ursinho gigante. Mamãe, nós podemos tentar. Tudo bem. Custa só um real. Um real? Tudo por uma boa causa. Ganhe um urso gigante, mamãe. Eu vou tentar, Peppa. Mas eu não acho que seja tão fácil. Você está certa. Não tem nenhuma chance. O quê? É impossível. Isso é um desperdício de dinheiro. Ah, é? Vamos ver. A mamãe Pig ganhou. Viva! Foi incrível. Tome seu urso gigante. Não prefere um urso de pelúcia menor, Peppa? Não, minha querida. Olha, mamãe. Um urso gigante. É grande demais. Não, não é. O George e o papai Pig estão na fila para o escorrega. Hum, é um pouco alto, George. Tem certeza de que quer ir? Um real, por favor. Um real? Tudo por uma boa causa. Ah, puxa. É um pouco alto demais para o George. Não se preocupe, George. Eu vou com você. Custa um real. Por favor. O George não tem mais medo de altura. É um pouco alto, não é? Eu vou descer pelas escadas. A escada está cheia de crianças. É por aqui que se desce o papai Pig. Ah, tudo bem. Venham, venham. Se acertarem o alvo, vão ganhar um urso de pelúcia gigante. Isso é fácil para você, mamãe. Não queremos ganhar outro urso gigante, Peppa. Não se preocupe. Você não vai ganhar. Mulheres não são boas nisso. Desculpa, o que você disse? Trata-se de um jogo de habilidade. Ah, é? E quanto é para jogar? Uma prata. A mamãe Pig ganhou. Inacreditável. E aqui está seu urso gigante. Viva! Eu quero um urso como aquele, mamãe. São muito grandes. Não, não são. O papai Pig e o George estão na roda gigante. Segurem firme. É realmente alto. Ainda bem que acabou. São cinco voltas por apenas um real. Cinco voltas? Venham, venham. Testem a sua força no velho jogo do martelo. O que temos que fazer? Você bate nesse botão com esse martelo. Se o sino tocar, você ganha um prêmio. Não precisa de habilidade, mas você precisa ser forte. Eu vou tentar. Um real. Não deu. Eu sou forte. Eu vou tentar. Cheguem todos para trás. Tenha cuidado, papai Pig. Você não está em forma. Sim, papai Pig está um pouco gordinho. O quê? Só estou dizendo que o papai Pig está com uma barriga muito redonda. Me dê esse martelo aqui. Minha nossa! Eu nunca tinha visto nada parecido. Ganhou todos os ursos gigantes que nós temos. Viva! Mamãe, nós podemos dar esses ursos para os meus amigos? Que ótima ideia, Peppa. Obrigado, Peppa. Mais que gentil. Obrigada. Muito obrigada. George e o Resfriado Hoje está chovendo. Peppa, George, coloquem a capa de chuva. Quando chove, a Peppa e o George têm que colocar suas capas de chuva. Eca! O George não gosta de usar o seu chapéu de chuva. George, você precisa ficar de chapéu. Por quê? Porque você não pode se molhar. Por quê? Porque pode ficar resfriado. Por quê? George, quer brincar no jardim? Então não tire o chapéu. Vem, George! A Peppa e o George vão pular em poças de lama. Eca! O George não quer usar o seu chapéu de chuva. Peppa! George! Crianças, entrem! A chuva está forte demais para brincarem aqui fora. Ah, George! Cadê o seu chapéu? Atchoo! O George pegou um resfriado. Atchoo! Ah, coitadinho do George. George, ele não parece estar bem. Não se preocupe. Vou ligar para o doutor urso pardo. Doutor urso pardo falando. Entendo. Põe o George na cama que já estou indo. Obrigado, doutor urso pardo. Até já. Papai, o George vai ter que tomar remédio? Ele vai ir para o hospital? Não. O George só precisa ir para a cama. Hum, então eu acho que o George não está tão doente assim. Atchoo! Ah, mas que nojo isso! Coitadinho. Vou colocar você na cama. George, você tem que ficar na cama agora. Não. O George não quer ficar na cama. George, você tem que ficar na cama até melhorar. Por quê? Porque tem que ficar aquecido. Por quê? Ah, porque o doutor urso pardo mandou... Olá, onde está meu paciente? Abra a boca e diga... Ah... O George está preocupado. Hum, Peppa, você é grande e corajosa. Pode dizer ao George como deve-se dizer... Ah... É claro! Ah... Ah... Peppa? Hum, o George pegou um resfriado. Ele vai ter que tomar remédio? Não, mas pode tomar um leitinho quente para ajudá-lo a dormir. Tudo bem? Obrigada, doutor urso pardo. Não tem de quê. Adeus! O George passou o dia de cama. Agora está na hora da Peppa dormir. George, você está melhor? Ótimo! O George não está melhor. Ótimo! George, por favor, não espirra tão alto assim. Ah, já vi que é impossível. George, preparei um leite quentinho para te ajudar a dormir. Ah... O leite quente dá muito sono no George. Boa noite, meus porquinhos. Ah... Esse silêncio está tão gostoso. Já é de manhã. O George dormiu muito bem. Uau! O George está melhor. Vamos, pessoal! Está um lindo dia de sol. O George está usando agora o seu chapéu de chuva. Ele não quer pegar outro resfriado. Ah, George, você não precisa usar o chapéu. Por quê? Porque hoje está sol, filho. Por quê? George, você quer parar de perguntar por quê o tempo todo? Por quê? O George está melhor mesmo. Caça ao tesouro. A vovó e o vovô estão preparando uma caça ao tesouro para Peppa e o George. A vovó está desenhando o mapa do tesouro. O vovô está enterrando o tesouro num lugar secreto no jardim. Vovô Pig! Já acabou! A Peppa e o George vão chegar! Não precisa se preocupar, querida vovó. A Peppa e sua família chegaram. Depressa, vovô! Eles chegaram! Oh, quase pronto. O vovô acabou bem a tempo. Vovó! Chegamos! Vovó! Olá, meus queridinhos. Oi, vovó! Boa boa. Salve, salve, meus barujos! Peppa, George, preparamos uma caça ao tesouro. Em algum lugar do jardim há um tesouro enterrado. Uau! Um tesouro! Onde ele está? Oh, vocês têm que procurar. Tome o mapa do tesouro, Peppa. E George pode usar o meu chapéu de pirata. Salve, salve, Capitão George! Ler mapa é um pouco difícil. Papai, pode me ajudar? É claro, Peppa. Eu sou muito bom com mapas. Ah, é um pouco difícil mesmo. Papai Pig, está segurando o mapa de cabeça para baixo. É, foi o que eu pensei. É fácil! A cruz vermelha mostra onde está o tesouro. Mas onde estão essas duas macieiras? Hum, eu não sei. Querem uma pista? Queremos! A primeira pista está numa garrafa. Mas onde está a garrafa? Estão vendo! A Peppa achou a primeira pista. Uma mensagem numa garrafa. Olha, pessoal! É a garrafa! Muito bem, Peppa. Vamos ver o que diz a mensagem. Oh, é uma mensagem de um pirata. Mamãe, pode ler a mensagem do pirata? Hum, esse pirata tem uma letra muito ruim. Eu acho que a letra do pirata é ótima. Não, eu não consigo entender. O que o pirata escreveu está bem claro. Siga as setas. Siga as setas? O George achou a segunda pista. Gravetos em formato de seta. Olha, elas apontam para lá. A Peppa e o George estão seguindo as setas. Olha, George, uma chave! A Peppa achou a próxima pista. Uma chave. Muito bem, Peppa. Agora, só tem que achar o baú do tesouro e abrir com a chave. Mas não tem mais pista. Por que não olha para o mapa de novo? Olha, Peppa, tem duas macieiras no mapa. Aqui tem uma macieira. E aqui tem outra macieira. Então, o tesouro deve estar aqui. Vamos cavar um pouco. Puxa vida, parece que não tem nada aqui. Esperem, tem alguma coisa aqui. Uau! O tesouro! Viva! Muito bem, muito bem! Eu tenho a chave para abrir. Nossa, eu nem acredito. Moedas de ouro? Devem valer uma fortuna. É melhor do que isso. Elas não são moedas de ouro. São moedas de chocolate. E tem moedas de chocolate para todos. Viva! A Peppa e o George adoram moedas de chocolate. Todos adoram moedas de chocolate. Vovó! Vovó! Para mim, esta foi a melhor caça ao tesouro. Veja!